Oi, suas lindas! Hoje eu vim trazer uma maquiagem muito especial, usando uma paleta também muito especial, que é esse lançamento aqui da Jasmine, que é uma paleta toda mate que a Maquiadora me enviou. Ela é muito bacana e essa maquiagem que eu fiz é aquela maquiagem que dá pra usar em várias ocasiões. Por exemplo, casamento durante o dia, se você é madrinha ou tem um casamento durante o dia, fotos de formatura, dá até pra usar também em colação de grau, missa de formatura, algum evento que vocês têm, tanto pro dia quanto à noite. Assim, essa maquiagem realmente é muito versátil, eu espero que vocês gostem do vídeo, eu preparei com muito carinho, usando só essa paletinha. E dá pra vocês reproduzirem várias maquiagens com essa paleta, gente, olha que tanto de cor! Então é isso, suas lindas! E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui abaixo, clique nesse sininho também, do lado do meu nome, pra vocês receberem notificações todas as vezes que eu postar vídeo aqui no YouTube. Deixe seu joinha se você gostou do vídeo, se eu conseguir te ensinar alguma coisa nesse tutorial. Então vem comigo assistir! Beijos, suas lindas! Então partiu começar essa make, que ficou muito linda! E eu já vou começar aplicando o primer, que na verdade é o corretivo que eu uso com vocês, por toda a pálpebra móvel e fixa. Vocês podem usar qualquer corretivo que vocês tenham em casa, eu vou usar esse aqui, que é o Pro Longer da MAC, e a cor dele é NW20. Vou aplicar com o meu pincel de cerdas sintéticas, esse é o M75 da Macrylan. Aproveita e dou um cortezinho aqui abaixo da sobrancelha. Bom, agora eu vou usar a minha paletinha, que eu até coloquei ela na caixinha de novo pra mostrar pra vocês, gente. Ela é muito fofa, gente! Olha isso aqui, que coisa mais linda! Ela vem com muitas sombras, várias opções, o preço é muito ótimo e, gente, tem tudo que a gente precisa de sombras mate. E é um coringão mesmo, acho que todo mundo tem que ter uma paletinha mate assim, e essa aqui é... show! Vamos lá, então! Eu vou começar aplicando essa sombra aqui, que é a terceira aqui do marronzinho. Então essa aqui nós vamos aplicar, ela é muito parecida com uma sombra que eu tenho a cor que é a Soft in Brown da MAC. Então eu começo esfumando aqui do canto externo com o pincel bem fofinho, jogando pro canto interno. Então eu começo bem aqui na raiz dos meus cílios e vou esfumando, jogando lá pro canto interno. Eu não vou até bem no cantinho interno mesmo, não. Eu paro um pouquinho antes, tá? Tá quase pronto. Agora eu vou vir com o pincel menor e vou intensificar o tom dessa sombra. Então eu vou pegar aqui essa última, a gente pegou essa aqui primeiro, agora a gente vai pegar essa última, que é mais escura, pra gente intensificar bastante o canto externo dos olhos. O que eu vou fazer? Antes que eu passe o preto, sempre cai um pouquinho aqui. Como a gente já fez a pele antes, eu vou pegar um pozinho. Vocês pegam um pozinho translúcio, eu vou pegar essa aqui da Ana Paula Marçal. Vou colocar abaixo dos olhos, porque se caso cair alguma sombra, depois a gente só varre e tá pronto, tá? Então volto com aquela sombra mais escura, marronzinha e vou intensificando aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho com a sombra anterior e vou passar aqui no final da sombra mais escura, pra não desaparecer o degradê, sabe? Agora eu vou intensificar ainda mais esse olho, eu vou usar esse preto aqui da paleta, o último tonzinho da paleta, com o pincelzinho um pouco menor. Eu aplico aqui, ó, no canto externo, unindo com essas sombras. Mais na pálpebra móvel, eu não vou subir tanto pra pálpebra fixa, não. Nem em cima, não. Até mais ou menos no côncavo. Quando chegar no côncavo, eu paro. Vai ficar um pouquinho marcadinho aqui, mas eu vou tirar as marcações com a sombra mais escura que eu apliquei, ó. Peguei um pouquinho da sombra marrom e esfumo aqui o meu côncavo, porque aí um entra dentro do outro, tá vendo? Ótimo. Vamos tirar esse pretinho daqui. Isso, agora a gente vai começar a iluminar o canto interno. Agora eu vou pegar um pincelzinho de pálpebra mesmo. Agora a gente vai usar esse bege aqui pra fazer um degradê aqui no meio dos olhos. Então primeiro eu vou usar no meio da pálpebra aquele begezinho. Eu só não vou colorir bem o cantinho interno, que eu vou passar o mais clarinho. Então eu passo aqui que ele vai fazer um degradê com esse pretinho e com o marrom. dando umas batidinhas bem de levinha, automaticamente as sombras opacas elas são bem fáceis de trabalhar, sabe gente? Até bem mais do que as sombras cintilantes. Então à medida que você vai dando umas batidinhas bem de levinha, ele já vai fazendo degradê. Uma sombra já vai entrando dentro da outra. Primeiro eu vou pegar a segunda com o mesmo pincelzinho e vou iluminar aqui o meu cantinho interno. Abaixo do sobrancelho o mesmo tom que é o segundo tomzinho mais que é esse do cantinho interno eu vou passar aqui abaixo. Nossa, olha que showzinho! E o delineador que eu vou usar vai ser esse aqui da Colos que é um delineador de caneta. E hoje eu não vou fazer gatinho, eu só vou passar aqui, ó, bem rente à raiz dos cílios esse delineado aqui no finalzinho dos olhos. Parei aqui no final dos olhos eu vou pegar aquela sombra preta da paleta que a gente usou no cantinho interno e vou só dar umas batidinhas no final aqui do meu esfumado pra não acabar o delineador do nada. Agora é a vez dos cílios postiços e hoje eu vou usar dois cílios postiços lá da lojinha maquiador que eles me enviaram e vem numa caixinha assim e vem com dez pares, quer ver? Eu vou usar até meio que pendurada aqui em cima e eu vou colocar primeiro esse aqui e depois vou fazer tipo uma sobreposição de cílios postiços. Vamos lá! A colinha que eu vou usar é esse aqui duo já vou preparar o segundo aqui preparei o primeiro, pus a colinha agora vou preparar o segundo pra quem não consegue colocar cílios postiços tem um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo até o vídeo que eu coloquei foi a sobreposição também colocando dois cílios. Como valoriza a maquiagem, né gente? Os cílios faz toda a diferença só dando umas ajeitadinhas aqui vendo se tá tudo coladinho lápis preto em ação e hoje eu vou usar o lápis da Toque de Natureza que também é da lojinha maquiador que é muito bom. Dos nacionais meu lápis preto preferido é esse da Toque de Natureza eu acho ele muito pigmentado. Eu passo o lápis tanto na raiz dos cílios inferiores quanto na linha d'água. Pega um pincelzinho agora que é o W907 e vou esfumar esse lápis agora eu venho com o mesmo pincel e aquela sombra preta da paleta e vou selar esse lápis, ó. Ótimo! O rímel que eu vou usar é o Deodora Soul que é o 5.0 Turbo e eu vou usar ele pra unir os meus cílios com os postiços e passar aqui também abaixo. Bom, make quase pronta agora só falta o batom e hoje eu vou passar esse aqui que é o Batom Lia da Bruna Tavares. Essa aqui é a nossa maquiagem de hoje salas lindas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o seu joinha aqui embaixo vale pra mim isso ajuda muito a divulgar meu trabalho se você ainda não é inscrito se inscreva no canal então um super beijo e fiquem com Deus tchau até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau